5 pras duas, vamos fofocar né, Alva Guarajá de Picom, reconhece que sempre teve privilégios. É, ela fez alguns stories aí no sábado à noite, né, que ela tava na casa dela, acredita? Logo ela, ricaça, dinheiro pra ir pra qualquer festa, ela falou assim, olha como eu tô, na minha cama. Mas tem um motivo, mas tem um motivo, era sábado isso aí? Era sábado à noite. Artista, famoso, normalmente as festas são de segunda e terça, querida, por isso que ela tava na casa dela. No final de semana é cheio de compromissos. É, muito cheio, é verdade. Então, ela até comentou lá nos stories que ela, ela falou assim que ela tá gravando demais, ela tá trabalhando de segunda a sábado. Nossa. E isso é muito cansativo, aí ela falou assim, ó, como eu tive uma semana muito cansativa e semana que vem também vai ser, é, eu prefiro dormir hoje, ficar quietinha, bonitinha, aqui no silêncio. Longe dos perigos noturnos. Longe dos perigos noturnos. Aí ela falou assim, sobre esse negócio do privilégio, né, ela falou assim que ela reconhece 100%, que ela sempre teve acesso a tudo, né, e que os pais dela deram tudo que eles podiam pra ela. Mas ela falou, outra coisa também é que eu amadureci demais, né, eu tenho 21 anos e eu sou cobrada de ser amadurecida, né, de ser essa pessoa aí, né, que tem, que banca as decisões, né. Tanto que a galera cobrou dela um posicionamento de atriz, nossa, a Jade Picou não tá fazendo certo a novela, não sei o que. Calma, gente, ela tem 21 anos, né, quem era a gente com 21 anos era uma menininha entrando na faculdade usando aparelho. Nossa senhora, eu só pensava, eu nem sei, eu acho que eu só trabalhava ali rapidinho, nem lembro. E ela já passou pelo BBB, mas aí ela falou que ela reconhece sim e que ela aproveita, porém, ela falou, eu trabalho pra caramba, eu não reclamo não, mas eu também trabalho pra chuchu. E agora, é claro que eu faço questão de descansar também, cada escolha é uma renúncia, ela falou. E legal, porque ela só tem 21 anos, então ela já tá colhendo os frutos nova, né, porque a gente, normalmente, começa a trabalhar, né, com 18, 19 anos. Eu não, eu comecei a trabalhar com 14 anos, 13 anos eu já tava trabalhado. E como ela é muito cobrada, ela vai depois fazer uma aposentadoria já, mas depois aproveitar a vida. Filha, ela já é aposentada, ela trabalha pro hobby, você tá de brincadeira? Ai, ai. Cara, ela é super merecido o sucesso que ela faz, porque ela também é corajosa, chama pro fight, quem que lembra aí dela no Big Brother, ela chamando o Arthur? É verdade, ela chamou e saiu. Não tem medo não. Eu e você, simbora. Band FM. Só tem uma coisa que ela não sabe. O que é? O que é pagar um boleto. Jamais vai saber.